Só você Este é o meu corpo de tesão Vem amor pra mim Que eu estou aqui A te esperar Quando sonhei com você Estava num quarto tão só Estava tão linda vestida Com aquele baby doll Me lê minha boca de mel Pensando só em você Amor eu te quero Eu preciso desse teu prazer E quando você toca em mim Eu fico toda molhada Te juro eu fico logo afim Eu fico arrepiada E quando você toca em mim Eu fico toda molhada Te juro eu fico logo afim Eu fico arrepiada Eu fico arrepiada No quarto tão só Estava tão linda vestida Com aquele baby doll Me lê minha boca de mel Pensando só em você Amor eu fico arrepiada Amor eu te quero Eu fico toda molhada Eu fico toda molhada Eu fico toda molhada Eu fico toda molhada Eu fico arrepiada E quando você toca em mim Eu fico toda molhada Eu fico toda molhada Eu fico toda molhada